Boa tarde a todos. Eu não trouxe nada escrito, porque acho que eu nem conseguiria fazer isso, mas enfim, eu tenho um pouco a acrescentar, apenas a confirmar parte desses depoimentos que já foram dados aqui. Eu conheci Regina aos 18 anos, no pré-vestibular da Faculdade Nacional de Filosofia para o curso de Pedagogia, e nós fomos colegas de turma. Nesse pré-vestibular eu comecei a amizade com ela e segui seus passos, desde essa época até os... Bom, tenho exatamente a idade que ela teria hoje, temos a mesma idade. Ela é um pouco mais nova do que eu, porque ela é de 5 de junho e eu sou de 4 de março. E ela foi para mim a irmã que eu não tive. Eu costumo dizer que o encontro com a Regina trouxe uma transformação incrível na minha vida, numa época fundamental da minha vida. Deixei de ser aquela garota bobinha que sonhava com aqueles filmes de Hollywood para enveredar, a pensar politicamente o nosso país, muito antes, inclusive, do golpe de 64. E comecei logo com uma admiração incrível pela Regina. Bom, me segui essa trajetória dela até a formatura, quando ela resolveu ir trabalhar no Maranhão. Eu também me inscrevi para ir para o mesmo lugar que ela, e era do movimento de educação de base da Igreja Católica na época. E como eu era uma simpatizante da Juque, eu ia aos encontros e disse, ah, mas não ia à missa. Eu não ia à missa. Então, eu não era provavelmente considerada uma católica capaz. Eu fui ao Palácio do Bispo e me inscrevi para ir para o Maranhão. Nunca ninguém me chamou. Mais à frente, eu acabei descobrindo que era por falta de uma confirmação religiosa. Bom, mas eu consegui seguindo, recebi muito, eu tenho muitas cartas da Regina. A Regina me escrevia toda a sua experiência. Enfim, a gente era uma espécie de amiga de confidências, muitas confidências. Era uma coisa muito próxima. Eu tenho várias histórias para contar dela, mas eu só tenho que confirmar certos depoimentos que já foram dados e até documentos que foram trazidos aqui. Eu me despedi da Regina. Eu vi a Regina pela última vez, porque eu encontrava muito com ela pela cidade. Ela sabia meus horários e ela saía dos aparelhos. Eu era uma simpatizante da VAR. Estive envolvida no retorno do Aderbal Coqueiro, arranjar lugar para ele se esconder. Eu acho que fui salva pelo gongo. Não fui presa, mas eu estive envolvida nisso. E, em 1900, no final de dezembro de 1971, eu me despedi da Regina, é porque eu estava recebendo em casa uma outra militante da VAR, que tinha sido presa em fevereiro de 71 e solta em dezembro de 71. E ela ficou comigo e é minha amiga até hoje. É Maria de Lute Siqueira, ex-namorada do James Allen. Bom, eu me despedi dela em dezembro e ela me disse, olha, não nos vamos nos encontrar mais, porque, nos aparelhos que ela estava, toda vez que ela saía, alguém do grupo dizia assim, lá vai você, Regina, encontrar as suas PBs. A PB era eu. Ou seja, a PB é pequena burguesa. Porque ela não tinha vida clandestina. Aliás, que eu saiba, a Regina não tinha ficha. O documento que aparece com o nome de Ranúzia foi feito pelo meu irmão. O documento estava tão perfeito que eles não quiseram acreditar que Regina não era Ranúzia. Ranúzia, a irmã de Ranúzia, chorou a morte da irmã duas vezes. Porque, por um absurdo, não sei porquê, trocar um documento de uma... Que pertencia também ao mesmo movimento, Ranúzia. Enfim, eu despedi dela em dezembro de 71. Não a vi mais, porque estava em casa com a Maria de Lourdes Siqueira, cujo advogado não está presente porque já faleceu, doutor Oswaldo Mendonça, advogado da Maria de Lourdes Siqueira, Lourdes Siqueira. E não vi mais Regina. Eu recebi, eu morava na Atavessa dos Tamoios, eu recebi no dia da morte, no dia da prisão, no dia do acontecimento, um pouco depois, a uma mensagem de que teria havido esta Siqueira em Quintino, que James Allen teria pulado o muro, ou alguém teria tentado ajudar a Regina a pular também, e não tinha conseguido, e que a Regina teria dito, vai, vai embora, você se salva, eu não vou poder seguir vocês. Era exatamente aquele muro que ficou mais alto. É, isso. Bom, e outra confirmação também, porque, nessa época, eu não pude, eu enterro porque eu não era da família, eu poderia ser presa lá. E aí, conversei com uma tia, irmã, Tiara, Lalica, porque eu conheci a família toda, eu frequentei muito aquela casa, e procurei Lalica, Maria Olalha, eu chamo de Lalica. E ela me disse que viu no corpo ferimentos que teriam sido feitos antes da morte. Lalica era veterinária, ela não estava dando um depoimento leigo, não falou leigo, esse depoimento não era leigo, ela sabia o que ela estava dizendo. Que não, ela tinha sofrido outros ferimentos enquanto viva. Muito mais tarde, quando houve uma comemoração dos 30 anos da Juque, eu quase fui esquecida, mas alguém se lembrou de mim. Eu fui. E uma, foi colega nossa da Faculdade Nacional de Filosofia, que disse que teve um irmão preso no HCE, e que teria visto isso, teria visto Regina no HCE. Logo, eu achava que talvez ele tivesse mal, ele não tivesse enxergado direito, enfim. Então, coincide com o que Iarinha falou. Ela não morreu lá. e a confirmação da Maria Olalha, e a Maria Augusta também estava lá, a outra tia, que também é médica, mas eu conversei com Maria Olalha, que me disse que tinha alguns ferimentos no corpo que não foram causa da morte. Eram hematomas, enfim. Era isso que eu queria confirmar, entendeu? Eu estou bastante emocionada, porque toda vez que isso acontece, eu sinto novamente, estou sempre sentindo a falta da Regina. É uma saudade muito dolorida, porque nunca consegui deixar de falar dela, nunca consegui deixar de me lembrar dela, um dia sequer. E olha só, esta medalha eu recebi por não ter tido contato, não sabia como encontrar Iarinha e Isabel, e essa homenagem feita aos alunos. Eu disse, olha, Regina foi duplamente aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque ela foi aluna também do Colégio de Aplicação da Universidade. E ela entrou para o curso de Pedagogia, nós éramos da mesma turma. Então, está aqui, olha, homenagem da Universidade, que antigamente era a Universidade do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, com uma poesia, uma música do Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Menino, quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte, talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte, que a bala riscou no peito, quem cala morre contigo. E eu quero entregar a... a Iarinha, que eu conheci bebê. Aplausos. 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 Amor